Fala rapaziada, LF aqui, e ó, já chega deixando o seu like e se inscrevendo também no canal se você não é inscrito. E quem puder compartilhar o vídeo também, vai tá me ajudando muito. Tamo junto e vambora pro vídeo. Oi? Que por que você tá dizendo que mora aqui? Mas eu moro, filho de rapariga. E se seu pai mora aí? Mas ele vai fazer live, né, porra? E depois vai embora. É, entendeu? Ah, então tá tranquilo aí pra ir, né? É, tá, porra, vem dormir comigo aqui, tá ligado, é insano a boca. É, boca, insano, tá ligado. Movimentação pra um lado, o outro, só aquele capa de deserto. Ave Maria, doido. Não, 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 não. G3X. Trop, isso aí é o time do Gaulis, não é, mano? Os caras ficam flodando aqui, bagulho doido. Qual foi, ô, boca? Caiu a internet? Tá ligado, né? Depois desse capa aí... Tá ouvindo a chuva aí? É o quê? Tá ouvindo a chuva aí? Tá ouvindo o quê? A chuva. A chuva? Tô escutando nem nada, boca. Tá tendo trovoada, meu, Blue. Trovoada? Depois que você toma esse capa, tu fala de trovoada, filho de rapariga. Tu retomeu, meu, Blue. Pai, eu dei um capa ainda nessa desgraça, mano. 20 de vida, olha, vê se pode. G3X. Vou desligar, vou desligar, família, vou desligar. Obrigado, as suas livres me ajudaram e motivaram a sair da depressão. Estava muito triste e você me ajudou. Quer superar essa fase? É o quê? Quer ser meu maior amigo? Quer, meu bolinho? Tá já, amigo, já, meu parceiro. Tá ligado, mano. Manda salve pro Edu Paré. Ó, velho. Como é seu nome? Como é seu nome? Você vai vir me ter dessa de novo, né, filho de rapariga? No, Blue. Vou cuidar uma piada pra você, viu? Conta aí. Mas é uma piada boa, né? É... Racha tá me chamando. Quem tá me chamando? Racha. Rapaz. Porra, porra, velho. Qual foi, Boquinha? Uau, tomei capa agora, velho. Eu fui burro aqui agora, velho. Quando eu fui burro, velho. É que aí eu botava o gelo aí e pronto. Acabou. É, mas você foi trocar a capa, né, não, Boquinha? Não, é ambição, meu bolinho. É ambição de você querer levar o carro com duas capas. Dá isso, velho. Por isso, tropinha, nunca desista do seu sonho. Tamo junto. É isso, meu parceiro. Qual foi a primeira, então, pra ver o seu sonho, então, Boquinha? Beleza, beleza, beleza. Chapinha, o chão do meu bruselho lá no bruselho. Estrefador o quê, Boquinha? Você está até na parede aí, doido. Eita, porra. Poxa, aqui eu estava não aberto, Boca. Nada a ver. Eu vi você até na parede aí. Ah, meu Deus do céu. Bota a calentão pra mim aí, vai, mobile. Eu vi você por um gelo todo aí, velho. Quer meter movimentação aí? Lá. Ah, está se entrando. Ah, vale se trancar, então? Beleza, viu, Boca? Então está bom, então, Boca. Então está bom, então. Olha, deixa esse gelo aí pra eu trocar aqui, na moral. Tira esse gelo aí, boboleta. Porra. Tira esse gelo aí pra eu trocar aqui, cara, velho. Qual foi, Boquinha? Pega a 12B aí agora, vai. Cadê a piada? O chat está perguntando, cadê a piada? Você conhece Rasha? Ah, todo mundo conhece o Rasha. Fala aí. Não, você conhece? Conheço, pô. Quem? Rasha, 23% de capa, tá ligado? Não. Rasha está chamando. Rasha está chamando? Mas Rasha, Rasha não, pô. Que Rasha que é, então? Rasha a bunha pra cá, tá ligado? É o quê, Boquinha? Rasha a bunha pra cá que eu pego. Você pega? Vou te dar o meninão pra tu pegar, tá, Boquinha? Eu não quero não, eu quero a menina. Que não, hein? Para, véi! Rapaz, como fica, abertura, miserável? Rapaz, como fica, caralho, véi? Tu não deu capa, meu parceiro? Fui de bocão, tá ligado? Insano. Vou pegar, pô, vai, 12 e nova? Rapaz, tu quer pegar 12 e nova? Pega 12 e nova, então, que eu vou sacar a bola aqui também. Pega aí também. Obrigado, só peito. Vou te ensinar como joga. Só peito. Não, feito não, não, feito não. Vai me ensinar, véi. Feito não. Quero ver você dar um capim mesmo. Porra, tu tomou de 12 e velha de longe, vai tomar de 12 e nova, pai. Tá ligado, hein? Quero ver. Oprimindo. Vou tacar. Não, não mexe a jota arma, não, viu? Achei a jota arma, não, não, velho. Fala a boca. Cadê que conta, família? Não conta. Não tira. Cadê que conta? Contou aí? Contou. Tá marcada, moco. Não tivesse rato. Vai ser fã, cara, rapaz. Vamos aí, véi. Como fica, véi? Como fica, blimpleiro? Vamos aí, ó. Tu vai me botar. Vai tomar, boquinha. Vai tomar, boquinha. Se ficar correndo desse jeito aí, vai tomar, pai. Aí nem é burro não, menino. Ah! Tá burro. Pois é, eu que fico estraifando, né, filho de rapariga? Tá ligado que aqui não é o crime, boca. Eu não tenho colégio, véi. Valeu, Bruno. Deixa eu ir lá, hein, véi. Vai ir lá, 10. Tá bom. Você lembra o que você tava fazendo, né, desgraçado? Insano, minha tropa. Tá ligado. O peito doido. Peito preta. Rapaz, foi uma briga de peito da desgraça aqui agora, meu parceiro. Isso é... É o que, boca? Segui, rapaz, segui, segui, segui ali. Segui a turista aí, pô. Tá ligado, insano. Se esqueceu, foi? Vai tomar, hein, boquinha. Vou abrir, eu não vou abrir, pai. Eu não... Eu vou abrir. Vou ficar... Vou ficar aqui na caixa. Cara, é boca, tô ruim, mano. Nem te vi aí que não deu esse capa, meu parceiro. Olha, ruim demais, meu amigo. Bora, boquinha. Ruxadão, tá ligado, insano. Deu dois capas, ruxa, naqueles piques. Oprime, seu inimigo. Boquinha, muito ruim. Cara torta. Cara torta, filha. Não dá. Vamos, então, cara. Obrigado, oprimido, insano. É o quê? Não, Brasil, vai sair... Eu já deixei tu ganhar uma pro vídeo, insano. Tu quer ganhar uma no... Quer postar no estado no Bruno Troca? Aí é, aí é foda, boquinha. Tá ligado. Coisa boa. Coisa linda de se ver, né, meu amor? Mas tu tem um canal, é, pra postar os vídeos, boquinha? Eu tenho o quê? Um canal, pra ficar postando os vídeos? Como, filho, já tenho 200k? É isso, meu parceiro. Não, que eu te conheço do Insta e dos vídeos também. Ai, meu Deus. Deu lá, pelão. Tá bom, né, boquinha? Já gravou uma pro vídeo? Insano. É o 3, velho. Tá ligado. Mas, ó, naqueles piques, tropinha. Bora aqui, bora. Dá ali. Então, fechou, então, boquinha. Depois nós gravamos outros vídeos aí. Joga mais aí. Demorou? Beleza. Manda seu WhatsApp lá ou me chama lá, que eu mandei o meu. Já eu vou te chamar lá no Zap lá. Coisa boa. Valeu, meu cruzeiro. Valeu, molecote. Manda um salve pra live aí. Sabe, sabe, galera. Já segue, compartilha, faz tudo o que quiser. É nóis, tá, moleque. Tamo junto. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti